Eu faço um aparelho de lá de cima da cama e vou até no teiado. E deixo, não deixo a porta não, deixo um muraco assim pra passar. Pra ir pro lado de lá pra dormir e um pro lado de cá. Só? Ai meu Deus do céu, eu não aguento. Olha lá, ô vô, ô vô, ô vô. Não aguentou, quase engasgou, de tanta risada, olha lá. Olha lá, quase engasgou, de tanta risada. Olha lá, ó. Quase nada engasguei. Vai ter que surfejar, né? Vai ter que surfejar, vai ter que cantar pra ela. Ó, então amanhã, amanhã ela já topou. Você dorme com ela e a gente dorme lá, beleza? Ela falou, ela falou que se der tudo certo e vocês se derem bem, você vai voltar a dormir aqui. Se der tudo certo. Então, amanhã, ó, toca aqui. Viu? Toca aqui. Olha o que eu consegui pra você, cara. Viu? Quantos anos que você não tá querendo voltar ali. Olha o que eu consegui pra você, meu amigão. Amanhã é teu dia, rapaz. Tchau, tchau, tchau.